Oi gente tudo bem é na aula de hoje vai ser mais ou mais vai ser uma aula né mas eu vou estar dando aqui explicações até porque eu já tenho o vídeo desse brinco pronto né e da pulseira que eu vou te mostrar e eu vou deixar tudo na descrição do vídeo tá o link deste brinco e aqui da pulseira qual eu tô falando que é esta né pulseira pérola então eu vou te dar dicas aqui a gente fazer um conjunto né porque a gente tendo opções para mostrar para as nossas clientes né fazer um conjuntinho vai se chamar vendas agregadas né então é uma venda já era outra se a pessoa não quiser o cordão pelo menos tem a chance dela querer a pulseira e vice-versa né eu fiz este brinco né já tenho um tempinho e fiz o vídeo da pulseira também então decidi fazer ele como se fosse um conjunto né foi vídeos avulsos mas que agora estou transformando em conjunto então sobraram dessas bolinhas aqui né das maiores e dessas menores linhas aqui sendo que as maiores deu para fazer essa volta aqui né e não deu para fazer a pulseira então na pulseira eu decidi usar só as pérolas pequenininha que ficou muito charmosa também né e compõe o conjunto eu vou te explicar como que eu fiz esse colarzinho tá você pode estar inclusive é utilizando sobrinhas de bolinhas né a gente não compra os pacotes de de bolinha olha só deixa eu ver aqui nos meus e não tem mais nenhum pacotinho fechado deixa eu ver aqui ó e a gente compra pacotinhos assim né olha só esse aqui de pérolas já usei pérola é conchinha perolada olha que linda que elas são olha comprei né paguei quatro reais nelas e essa daqui até que veio bastante peças né mas tem umas tem os pacotinhos que só vem por exemplo assim dependendo do tamanho né só vem sete bolinhas né aí que que acontece você faz a tua peça e acaba sempre sobrando uma você vai guardando né para fazer determinados tipos de peças depois não não a gente nunca descarta né então vou te dar essa sugestão desse colar que ficou a coisa mais linda né olha você pode fazer mais voltas aqui você vai fazer do jeitinho que você quiser né aqui neste eu utilizei o fio fino né olha só foi sobrinha de linha eu tô vendo a sobre isso aqui que de repente eu vou ver até se eu coloco mais é voltas aqui só com esse essas bolinhas pequenas que ainda sobraram ali só que é uma dificuldade de colocar essas bolinhas aqui nesse fio que a agulha não entra né aí eu tenho que passar aí eu passo a cola aqui na ponta deixa deixa eu secar passo a cola de novo deixe secar passa a cola de novo deixe secar até eu ver que tá durinho tá firme para mim poder passar segurar ele e ele funcionar como se fosse uma agulha né aí eu passo ele assim por dentro da da bolinha e essas bolinhas aqui tem umas que estão com furinho muito pequenininho assim olha só aí eu tenho que vir com alfinete mexe até o alfinete aqui ó e aí eu tenho que vir com alfinete ó fazer assim forçar né tirar o o excesso de tinta que fica aqui e para poder passar a a linha né bom então é isso pessoal você pode aproveitar as contas que você tem aí né que você tem aquelas sobrinhas coloca tudo dentro de um potinho e vai pegando aleatoriamente né porque são diferentes peguei a fita aqui eu vou medir essa parte aqui para vocês né vou deixar assim mesmo que facilita essa essa parte onde estão as pérolas Olha aqui no meu caso deu 18 ó vai dar 30 e 36 né ele aqui já assim montadinho ficou com 36 aqui mas é que que eu vou te falar você vai trabalhando ficou com aquele ficou com 36 cm né assim de comprimento mas aqui eu tenho olha eu dobrei ele duas vezes ficou com quatro fios tá é que aqui que eu enrolei e eu enrolei para ele poder ficar bem bonitinho olha Oi tá bom aí como que eu fiz olha eu botei já as bolinhas vou utilizar essas bolinhas aqui mesmo no pacotinho que eu comprei essa aqui disse que ela brilha no escuro aqui ó brilha no escuro né e bom para fazer coisinhas para crianças né Olha aí aqui deixa sempre um pedacinho de linha para remate eu vou te explicar como que eu fiz essa aqui ó eu faço meu nó inicial e a linha agulha você vai decidir qual que você vai querer tá essa aqui no caso é a Anne né mas você vai utilizar a linha agulha da sua preferência eu fiz aqui uma quantidade de correntinha é correto aqui eu fiz com como essa linha que era muito fininha eu fiz com seis correntinhas de intervalo entre uma uma conta e outra tá mas você vai decidir quantas correntinhas você vai colocar você vai dependendo do tamanho também da tua bolinha né que aquelas bolinhas aqui olha é muito pequenininha então eu deixei mais juntinho tá essa daqui já é maior então isso aí vai vai depender do teu gosto tá eu só tô te dando aqui as orientações a técnica e você vai fazer do jeito que você quiser tá bom olha eu vou fazer aqui aí eu vou fazendo faço as quantidades que e você vai fazer as quantidades que você decidir e vai pegando assim ó vai puxando a bolinha olha e vai fazendo uma correntinha ajusta né e desse jeito e para mim que tenho pouco cabelo né esse essa forma aqui que eu fiz olha que eu fiz ele fechadinho e ficou ótimo mas para quem tem muito cabelo eu sugiro que você faça separadamente e aqui você faça um fechinho tá porque esse aqui eu vou passar pela cabeça né igual a gente veste roupa mas para quem tem que tem muito cabelo e já fica mais já fica mais complicado e é e não vai ser que vem até estragar tua peça né então para você não ter problemas procure observar isso se for para você fazer para vender ou você faça ele assim sendo mais comprido né com mais espaço aqui de cabeça que você não sabe como que vai ser para a sua cliente né que vai comprar ou você coloca um peixinho aqui fica melhor ainda que serve todo o público né o meu que eu fiz assim eu quis ele bem curtinho mesmo e para o meu uso mesmo é para mim e pessoal sempre é bom aproveitar e vamos conversando aqui né você vai fazer e você vai é fácil assim procure fazer coleções né Defina uma cor né que você vai utilizar ou as cores que você vai utilizar porque às vezes tem conjuntos que a gente faz com mais de uma cor né e você vai fazendo opções de variações para esse conjunto por exemplo você fez um cordão e aí você faz é é dois pares de brinco maior e o menor né então você tem que pensar nisso também você pega e você coloca o teu o teu brinco faz um brinco maior e um brinco menor né assim dois pares né um grande um pequeno para você alcançar vários públicos e você vai fazendo assim com as mesmas com as mesmas linhas e com as mesmas miçangas você vai criando conjuntos diferentes então isso vai abrir muito o teu leque em possibilidade de venda então pessoal olha só isso aqui é dica que eu tô dando de curso pago tá então é só isso aí já vale o teu like a tua inscrição né aqui que muitas pessoas não dão as dicas corretamente né bom então isso daí ó tô te dando aqui tô te ajudando gratuitamente de verdade né e eu poderia muito bem vim aqui só explicar e tal pronto tchau e benção não falar mais nada para você como você vai vender como que você vai é compor as suas peças para mim aqui fazer fazer esse cordãozinho te explicar tchau pronto né mas eu sempre procuro trazer algo a mais para você né como você também pode estar comprando em lojas de de lojas de bijus mesmo né que vendem caixinhas personalizadas para você colocar seus conjuntos aí com certeza você vai pegar se fazer conjunto aqui a coisa mais linda pérola tá super em alta aí você tendo uma caixinha presenteável para você oferecer para o teu cliente a é presente e tal eu tenho que essa caixinha falou tanto valor dela é tanto porque assim que é nas lojas também a gente paga pela caixinha presenteável a loja não dá para gente né se você quer pegar vou até pegar ali olha só e olhem essa caixinha aqui tá vendo olha um papelãozinho durinho né olha veio a mãe me deu esse anelzinho aqui de presente olha que lindo sendo que era só o anel a caixinha ela pagou separado pela caixinha né então é isso que eu tô falando para você pega é coloque valores agregados todas as suas peças tá olha que diferença ela chegar aqui só com anelzinho no saquinho e ela chegar com uma caixinha de presente com anel dentro olha a diferença e o valor que isso que isso traz para quem tá recebendo correto então é isso aí que eu quero passar para você está e aqui olha você vai fazer o tanto que você quiser né é aqui deu deu e deu cerca de dois três metros né mas você pode fazer cinco metros seis metros né a quantidade que você quiser aí vamos supor que aqui eu já tivesse acabado né e olha acabei aqui fiz os meus seis metros de correntinha com as missões aí eu vou vir aqui ó aqui ó foi assim que eu fiz aqui vim aqui ó fechei aqui olha nesse caso até fiz assim como aqui já tem início de correntinhas né aqui eu peguei olha deixei só uma correntinha depois da bolinha aí eu vim aqui e olha e fechei porque aí já dá o espaço e direitinho tá vendo dessa forma tá aí que eu fiz uma correntinha ó e ainda a gente tá aqui e agora aí vamos supor eu não sei quantos metros você vai fazer né mas sempre mais de três metros tá aí você você juntou aqui correto e tem uma metade aí o que que eu fiz aqui ó eu dei uma enroladinha né peguei aqui essa ponta e juntei aqui no meio ó opa escorregou ó enrolei peguei aqui enfiei aqui em alguma correntinha aqui ó bem no bem aqui no meio ó ó e fiz um ponto baixíssimo aqui aqui no caso se você não quiser fazer essa correntinha que nem precisa e eu gosto de passar as coisas aqui para vocês da forma como eu entendo tá eu procuro procuro deixar o processo bem simplificado entendeu aqui no meu ó só ficou assim desse jeitinho aqui e no caso aqui ficou com quatro né então aqui olha só aí eu já dei uma outra voltinha né assim bom e aqui eu já parti para fazer essa correntinha como que eu faço isso eu vou tecer aqui ó ó vou fazer pouquinho aqui só para você entender tá bom só para você entender o processo porque senão a aula fica muito longo eu acho que trazer tudo bem explicadinho para você eu vou fazer só esse tantinho aqui faz de conta que eu já que eu já já fiz o tanto né aí se você for fazer ele com fecho você vai ter que fazer dos dois lados né olha aí aqui você vai voltar fazendo pontos baixíssimos ou ponto baixo conforme você você queira ou se você quiser fazer conforme eu fiz o meu aqui eu juntei aqui se você fez com mais com bastante com bastante metros por exemplo com seis metros aí você vai ter que dar mais voltinhas né aqui vai ter que dobrar de novo mas aí fica até o critério tá aí eu dei uma enroladinha assim vim aqui peguei eu peguei aqui nas ó prende nas duas nas duas nas duas correntinhas né e as duas alças ó eu peguei as duas correntinhas tá vendo aí que eu vou fazer um ponto baixíssimo e desse jeito pronto e pronto aí o que que eu vou fazer aqui vou voltar fazendo pontos baixos nessa nessa correntinha e até chegar lá e até chegar lá no final eu volto fazendo pontos de baixo tá eu acho que deu para entender né Olha aí o teu colar é isso aqui depois você arremata aí o teu colarzinho vai ficar assim olha que coisa linda tá vendo é igual esse aqui né então vamos partir aqui acho que deu para você entender se não entendeu deixa aí nos comentários tá agora vamos partir aqui para finalização da pulseira eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo e nos primeiros comentários também que tem pessoas que não sabe que não tem que iria mexer lá na descrição né aqui olha eu deixei fiz uma correntinha no início e no final tá agora eu vou pegar aqui ó vou colocar na minha agulha e eu vou passar aqui ó e eu vou passar aqui olha a minha agulha aqui e vou passar este esta correntinha aqui aqui ó e por dentro tá e vou olha vou arrematar ele aqui bem aqui no pezinho do e olha só bem aqui no pezinho da no início da correntinha tá bom e olha aí esse o cordão Zinha que esse fechinho aqui vai ficar aqui dentro e aí você arremata aqui bem bonitinho vai fazer o mesmo aqui do outro lado tá que é só você ir prendendo esse esse fio aqui e né deixa ele bem bem arrematado bem bonitinho para sua cliente é é nem saber onde começa e onde você termina o arremate tá bom e depois você corta o fio e queima tá bom eu vou fazer aqui e já volto com você com a pulseira pronta e olha só terminei aqui né coloquei o fechinho ter aqui você pode colocar também mas se você quiser você você pode colocar os pingentes aqui vai ficar muito lindo também lá no vídeo da aula da pulseira você vai e você vai ver que eu coloquei né olha e olha que linda que ela ficou tá vendo se você quiser fazer mais apertadinha você pode eu quis deixar lá mais frouxinha assim mesmo tá é para mim eu quis ela mais frouxinha porque a gente coloca relógio né e tudo então deixa ela mais frouxinha para ela ficar mais é dançando aqui no pulso mesmo né então já temos o colar já temos o brinco já temos a pulseira e agora um bônus para vocês que é o anel o anel eu fiz a mesma coisa da pulseira tá bom aí você vai fazendo e você vai medindo no dedo né você vai medindo no seu dedo deixa um pouquinho a menos olha como tá aqui para você poder costurar ele aqui e para ele poder caber certinho no seu dedo tá olha deixa eu botar aqui no dedo do meio botar aqui virado para frente para você visualizar melhor o que ele chega um pouquinho né aí olha só deixa eu ver aqui ó e olha você vai costurar ele aqui assim eu vou costurar ele aqui com você você pode medir também para facilitar e o seu dedo o dedo dessa cliente tenha sempre uma fita métrica com você você vai medir aqui né deixa eu prender ele aqui é porque eu sozinho aqui né olha no caso aqui eu vou fazer seis centímetros de de base né e vamos ver aqui esse o que é que ela começa a contar aqui da pérola ó seis centímetros certinho viu só agora vamos eu pegar minha agulha e agora vamos é arrematar vou pegar esse fio maior aqui eu vou fazer assim olha eu vou pegar aqui por dentro e vou passar aqui ó tá eu vou passar ele aqui de volta aqui no olha só e aqui é uma costurinha simples tá porém você passa bem acabadinho porque a gente sabe que o anel ele vai fazer aqui ele é e ele costuma rodar no dedo né e aí você vai segurando vai acertando vai apertando eu passei para lá vou passar para cá de novo e eu procurei deixar as pérolas bem juntinho aqui com intervalo como se não tivesse postura né e olha desse jeito né aí você vai fazer a mesma coisa que você vai passar esse aqui também um pouquinho né eu vou passar daqui ó e assim eu procurei fazer um acabamento bem bonito para poder é para poder agradar sua cliente para também para você ter sempre aqui eu vou dar um nozinho olha para você ter sempre cliente cliente né aí aqui olha você vai escondendo ele e você vai escondendo e pode aqui dentro de alguns e alguns pontinhos traz ele aqui ó e traz ele aqui para o meio ó e aqui você vai cortar já tá bem costurado você vai cortar e você vai queimar e aperta tá e você não tá arranhando e você vai fazer a mesma coisa com esse aqui mas aí você não precisa mais da volta porque você já deu com outro tá vou fazer aqui e já vem com ele finalizado olhem que lindo que ele ficou aqui ó e aqui tá o acabamento aqui né queimei os fiozinho disfarcei olha que lindo que ficou na casa eu vou usar nesse nesse dedo né aí você vai ter o conjunto olha a pulseira o anel os brinquinhos e e o colarzinho tá bom espero que você tenha gostado da aula Deus te abençoe muito Deus multiplique as suas vendas tá bom e eu sempre estou procurando fazer conteúdos aqui justamente para isso né para agregar para te ajudar aí para você ter bastante bastante vendas se você gostou compartilha se você não gostou compartilha também tá bom deixa o teu like aí e ajuda esse canal a crescer tá lembrando também que temos o clube de membros né e que você no clube de membros você tem o benefício de receber todos os vídeos antes de todo mundo né vídeos antecipados e tudo que eu fizer vai e vai estar vindo diretamente primeiro lá tá bom então é isso pessoal Deus te abençoe Deus abençoe sua venda sua casa sua família e faça de diversas cores faça outros modelinhos de brinquinhos também para combinar outros modelinhos de pulseira tem lá e aqui no canal né tenho vários modelinhos de pulseira tem vários modelinhos de colares então vocês podem tá utilizando a mesma a mesma linha e o mesmo as as mesmas miçangas e tá criando vários vários conjuntos diferentes tá várias opções de conjuntos então a tua cliente vai montar o conjunto dela porque você fez no mesmo tom de linha e com as mesmas as mesmas miçangas ok fechou então Deus te abençoe é após canal comentando se inscrevendo compartilhando tá ok eu agradeço muito beijo beijo até o próximo vídeo